Oi amados, oi amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, acabei de chegar do serviço, agora eu vou ali no mercado com meu filho, vou começar um vlog pra vocês, fazendo a comprinha da ceia do Natal, né, se der pra filmar um pouquinho eu filmo, se não eu filmo quando eu chegar aqui, o que eu comprei pra fazer a ceia, né, meu filho adora cozinhar, ele vai fazer uma sobremesa, acho que vou comprar um pernil, não sei, chega lá e vou ver o que eu vou comprar, né, e minha filha vai trazer um salgado, um assado e um doce, e aqui em casa nós vamos fazer um assado, um salgado e um doce também, tá bom? E por causa da pandemia, né, a gente sempre passou, nós sempre passou assim, nós cinco, né, que é eu, meu filho e meu marido, minha filha e o meu genro, né, então a gente já tá acostumada com essas cinco pessoas todo ano, todo ano, depois que minha mãe faleceu, a gente só passa aqui em casa, né, eu e minha filha, meu genro, meu marido e meu filho, né, então pra nós a pandemia não mudou muito, assim, no sentido de festa, pessoas, cinquenta, sessenta pessoas, nunca foi assim, né. Gente, cheguei, acabei de chegar, vou mostrar pra vocês tudo que eu trouxe de lá pra ceia, pra fazer a ceia. Vamos lá, ó, eu comprei, ó, uma Sprite, que foi R$4,99, comprei uma Quite, que foi R$3,79, comprei uma Coca de R$7,39, todos tem dois litros, ó, todos com dois litros, ó, tá vendo? Todos tem dois litros. Comprei uma bandeja de ovos, porque a gente sempre precisa de alguma receita, né, que vai ovos, então eu comprei uma bandeja por R$10,80, deixa eu ver quantos ovos tem. Com vinte unidades, ó, vinte unidades. Comprei o, ó, acho que um quilo, deixa eu ver quantos tem aqui, um quilo e vinte grama de pesco, deu R$10,00, ó, R$10,10, ó, um pesco lindo, ó, achei lindo, ó, enorme, ó, olha, tem uma delícia, ó, parece que tá bem macio. Comprei um quilo, comprei um quilo dessa uva aqui, ó, foi R$8,25 a caixa, ó, deixa eu ver quantas gramas tem, se é um quilo, se é uma grama, quantas gramas? Ah, com 500 gramas, ó, deu R$8,25, é aquela sem caroço, ó, uma delícia, bem docinha. Comprei também uma caixa de lixia, ó, lixia, ó, com 400 gramas, ó, vamos ver se ela tá bonita, né, mas deve tá bem bonita, tá bem bonito, olha, gente, ó, tá bonita assim, ó. A lixia foi R$11,99 a caixa com 500 gramas, com 400 gramas. Esse aqui é pra fazer a receita do meu filho, meu filho vai fazer uma receita, vai fazer um cheesecake, aí ele comprou dois galak, ó, R$4,45 cada um, comprou três desse outro aqui, Rashes, que se fala, né, comprou três, ó, foi R$3,69 cada um, comprou uma caixa de chantilly, porque vai chantilly também na receita, o chantilly foi R$2,95, ele comprou dois cream cheese, ó, Philadelphia, é R$11,30 cada um, comprou dois, deu R$22,60, comprei uma assadeira, porque ninguém merece lavar a assadeira depois que assa o pernil, né, eu comprei um pernil e vou embrulhar no alumínio e vou pôr nessa assadeira, essa assadeira foi R$2,99 e o pernil tá aqui, eu vou mostrar pra vocês o pernil, ó, pra esse pernil desossado, ó, sem osso, ó, gente, tava uma loucura lá, lá não tinha mais nada, eu cheguei lá sete horas, saí dez horas, quase dez horas de lá, tava uma loucura, lota dez, mas não tinha quase mais nada pra comprar, eu fui no último dia que comecei, tava trabalhando, eu não podia antes, ó, R$92,78, ele tem dois quilos, não sei se vai dar pra mostrar, porque tá bem amassadinho, ó, tem dois quilos, deixa eu focar, acho que não vai focar, tem dois quilos, 826 gramas, ó, comprei da Aurora, ó, ele é sem osso, pernil temperado sem osso, mas eu vou dar mais uma temperadinha, ó, congelado, suíno, sem osso, pernil, eu vou dar mais uma temperadinha, agora vamos ver quanto que foi esse, essa comprinha pra ceia do Natal, aqui, ó, os preços que eu acabei de falar pra vocês, ó, marquei tudo aqui, somei tudo e tudo deu, ó, R$176, ó, deixa eu focar, e R$26, lembrando, gente, que é uma compra pra ceia, ó, e essa é a minha parte aqui de casa, porque minha filha vai vir também, ela compra um pouco lá, né, ela faz um pouco de coisa lá, ela vai fazer um assado, um acompanhamento e um doce, aqui também vai ser um assado, né, que eu mostrei pra vocês, vai ser o pernil, um acompanhamento, que eu acho que vou fazer um arroz de fome, e o doce, que é o que meu filho vai fazer, o cheesecake com essas mercadorias aqui, tá bom? Então, essa que é a primeira parte da nossa ceia, já mostrei os ingredientes, amanhã eu vou mostrar algumas receitas, e depois, à noite, eu mostro a ceia, nós estamos na antivéspera do Natal, hoje é dia 23, tá bom? Ó, já estamos aqui na fabricação dos, da sobremesa, depois eu mostro o prato saudável. Aqui ele vai fazer um cheesecake de... Chocolate branco, olha, chocolate, biscoito maisena pra fazer a base, cream cheese, baunilha laranja. Eu não vou mostrar o passo a passo, se alguém quiser, estiver interessado, quiser saber o passo a passo, depois que vem a receita pronta, deixe nos comentários, tá bom? Ele já fez um mousse de chocolate, eu nem tava aqui, quando eu cheguei ele já tinha feito. Gente, ó, mesa posta, ó, cinco lugares, ó, ganhei esse vasinho aqui da minha afilhada maravilhosa, juntamente com o meu cunhado e minha irmã Lilia, ó, mesa posta. Eu não sou uma expert em etiqueta e mesa posta, mas na minha simplicidade, ó, eu dou meus pulos que nem falam, né? Faço do meu jeitinho, simples, mas do meu gosto e me agrada, ó. Olha aí, coloquei os porta-travesse aqui, ó, a tacinha pra gente tomar champanhe, não é a ideal pra champanhe, essa é pra vinho, mas eu não tenho a de champanhe, então vai ser a de vinho mesmo, mas tá bom, né? Olha aí, daqui a pouco eu vou mostrar o menu pra você, tá bom? Já coloquei a mesa, ó, minha filha não chegou ainda, tá esperando, já terminei de fazer a ceia lá, ó, o menu já tá pronto, depois eu mostro pra vocês, agora tô esperando minha filha, já tomei banho, tô esperando minha filha chegar, pra gente poder montar a mesa com o nosso come-se-bebe, tá bom? Ó, esse é o macacãozinho que eu escolhi pra passar o Natal, ó, o chinelinho da Havaiana mesmo, a pô, tô em casa, né? E ficou pra lá, pra cá, canso, né, se colocar sapato ou algum salto, então, coloquei esse macacãozinho aqui que eu uso um pouco, ó, muito bonitinho ele, né, ó, coloquei esse macacão, soltei o cabelo um pouco, daqui a pouco eu prendo, porque vai pra cozinha, tem que prender, não tem jeito. Olha como ficou a nossa mesa de Natal pra nossa ceia. Já deu? Vamos, avante fora, estoura! Pega suas taças! Ah, ele não consegue abrir a champanhe, meu Deus! Meu Deus, naquela dele! Tô com a taça aqui, já, gente. Êêêê! Vem, pega sua taça! É o Theo, olha o Theo! Pega aí, Giovanni! É o fogo do Theo. Chegou! Ah, é rosê! Desculpa, é rosê! Só um pouquinho, só pra se pintar. Não é muita coisa, assim, só pra brindar. Cadê a taça? O Theo, cadê? Tá bom, tá bom. Eita! Tá ótimo, tá ótimo. Vamos saber o que eu confundi, não é? Tá bom! Vai! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Meia-noite, a fome tá de matar. Vamos aproveitar a nossa ceia agora, tá bom? Olha, gente, ó. Ontem eu não deu pra mostrar o detalhe, porque nós estávamos uns seis anos, os meus filhos são meio tímidos, não vou mostrar muito bem. Mas, ó, tem o Chester, que minha filha trouxe. Isso foi o pernil que eu comprei a ceia, que eu mostrei pra vocês ontem. Hoje já estamos no dia 25, no Natal, ontem foi a véspera, né? Ó, fiz um arroz com legumes, uma farofa de linguiça calabresa, e minha filha fez fricassê de frango. Ó, então hoje nós vamos almoçar isso aqui, ó. Sobrou bastante comida, porque à noite ninguém come muito, né? Então, só voltei pra mostrar o menu. Agora eu vou mostrar o que sobrou das sobremesas, ó. Sobraram algumas frutas, né? A florzinha que a Laura me deu ainda tá bonita, muito linda. Obrigada, Laura. Beijo, meu amor. Ó, nossa. Minha filha fez esse pudim de leite condensado, meu filho fez esse mousse de chocolate, e esse cheesecake de chocolate branco com caldo de laranja. A gente não consegue comer muito à noite, né? Mas hoje nós vamos degustar muito mais, ó. Hoje vai descer melhor, porque meia-noite já é tarde, a gente não consegue comer muito. Então, sobraram esses doces aqui pra hoje, né? Aí nós vamos almoçar. Se sobrar, minha filha leva um pouco de comida, né? Pra amanhã, pra ela, e leva a sobremesa também, ó. Então, tá tudo muito gostoso, ó. Olha que delícia, ó. Muito gostoso mesmo, gente, ó. Se alguém quiser alguma receita... Essa aqui já tem no canal, ó. Agora, essa aqui é o meu filho que fez, meu filho que fez. Se alguém se interessar e quiser o passo a passo dessas receitas aqui, ó. Deixem aí no comentário que eu passo pra vocês. Eu deixo aí na descrição, tá bom? Não mostrei o passo a passo, porque na correria não deu tempo. Mas vim mostrar o resultado, ó. Ó, tá tudo muito gostoso, gente. Com certeza, ó. Esse cheesecake aqui de chocolate branco com laranja tá perfeito. Então, essas foram as receitas da nossa ceia de ontem à noite. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal pra todos. Nunca se esqueça que Deus nasceu no dia 25 de dezembro e morreu naquela cruz pra nos deixar o quê? O amor. Então, lembre, gente. O mandamento principal dele foi que nós amássemos uns aos outros como a nós mesmos. É difícil, é. Mas temos que fazer o impossível, às vezes, pra que isso aconteça, né? Pra que nós possamos amar o próximo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha ceia ontem. Mostrei um pouquinho ontem. Hoje vim mostrar os detalhes da nossa ceia. Do que nós comemos ontem na hora da ceia. Mas quero deixar também que o importante não é o que nós comemos. E sim como nós estamos, como nós estávamos ontem à noite pra participar dessa ceia. Bom, não importa o que tinha na sua mesa. O importante não é o que nós somos. O que nós temos, aliás. É o que nós somos. Nunca esqueçam disso. Então, Feliz Natal pra todos. Pra família. Pra todos. Pra vocês. Pra meus inscritos. Porque eu agradeço muito aos meus inscritos. Se não fossem vocês, eu não estaria falando hoje aqui com vocês. Estou muito feliz por ter alcançado em seis meses todos esses inscritos que eu alcancei. E devo isso, primeiramente, a Deus. E, segundo, a vocês. Então, sejam felizes. Feliz Natal. Estamos juntos e misturados. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fé. VouAR Fiquem todos com Deus e이스. Tchau.